Como nota do dia de hoje, gostaria de fazer uma reflexão sobre a inteligência artificial aplicada ao turismo. De facto, a inteligência artificial tem uma ampla aplicação na indústria do turismo, podendo melhorar a experiência geral do turista e também dar um forte apoio às empresas turísticas no que diz respeito ao operar de forma mais eficiente. Isto é, a inteligência artificial pode, de facto, auxiliar na personalização da oferta turística de acordo com os interesses e preferências de cada turista. Existem, por exemplo, algoritmos que podem ser analisados, tais como os dados demográficos, históricos de reservas, preferências de viagem. Ora, a análise a todos estes dados fornece recomendações personalizadas sobre os turistas, constituindo para algumas empresas, operadores turísticos, entre outras, informações para criar experiências individualizadas. Outro exemplo são os assistentes virtuais, baseados em inteligência artificial. Podem fornecer suporte ao cliente em tempo real, responder também a perguntas, ajudar com as reservas, pessoas, inclusive estes assistentes virtuais, estão disponíveis 24 horas por dia, podendo responder a uma série de perguntas, o que pode ser utilizado neste caso para melhorar o atendimento ao cliente. O mesmo está a acontecer com a inteligência artificial aplicada aos hotéis, que utilizam, por exemplo, a realidade aumentada para oferecer aos hóspedes uma observação ou uma visita pormenorizada em específica às instalações do hotel, aos quartos, às piscinas, restaurante, espaços externos, enfim. A inteligência artificial, através da realidade aumentada, permite aos turistas, desta forma, tomar decisões de compra. Também ao nível da segurança, a inteligência artificial pode ser utilizada para efetivamente melhorar a segurança dos turistas e não só, também todos os, portanto, todos os cidadãos, porque permite monitorizar em tempo real comportamentos incomuns ou ameaças à segurança. Portanto, são muitos os exemplos atuais que têm demonstrado que a inteligência artificial pode ser vista como vantagem competitiva no setor do turismo, principalmente no que diz respeito à otimização no atendimento personalizado aos turistas. Portanto, entendo que no turismo é fundamental, de facto, o campo social, as relações e laços humanos na vivência e partilha das experiências nos destinos turísticos. Contudo, a inteligência artificial poderá ser um forte suporte para apoiar e melhorar os serviços e a oferta turística, não podendo, por isso, ficar aliado desta realidade.